Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto e introdutório curso sobre mecânica quântica em regime não relativístico. Então, dando o prosseguimento à nossa análise, muito bem, comparando os termos, nós precisamos agora, a partir desta expressão, aqui é muito rapidamente fazer uma breve revisão ou revisitar alguns conceitos fundamentais sobre física de fenômenos ondulatórios. Primeiramente, nós sabemos, com base na física de fenômenos ondulatórios, que ômega é igual a 2π sobre período. Nós sabemos também que período multiplicado por frequência igual a 1, o que implica que ômega pode ser escrito como 2π multiplicado por frequência. Nós também sabemos que o módulo de K vetor, ou seja, o K vetor é o vetor de onda relativo à propagação de uma onda qualquer. Então, esse módulo é igual a K, que é igual a 2π, dividido por comprimento de onda. Muito bem. E no caso de uma onda eletromagnética, nós sabemos, por exemplo, que V é igual a comprimento de onda, dividido por período, e isso pode ser escrito como V igual a λ, comprimento de onda multiplicado por frequência. E se V é igual a C, velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, módulo da velocidade vetorial de propagação de uma onda eletromagnética propagando C no plato, Então, nós temos C igual a λ multiplicado por f, comprimento de onda multiplicado por frequência. Então, o K, aqui, K igual a 2π multiplicado por comprimento de onda, pode ser reescrito. Vamos, então, disponibilizar espaço. Então, esse K, módulo do vetor, do vetor de onda, aqui, expresso como 2π, dividido por comprimento de onda, pode ser reescrito como 2π. O comprimento de onda pode ser escrito como C dividido por frequência. E, então, isso é 2π multiplicado por frequência e dividido por C. Podemos também escrever desta forma. Muito bem, nós sabemos que ω é igual a 2π multiplicado por frequência, então, K, evidentemente, pode ser escrito assim, como ω dividido por C. Muito bem. Então, se K é igual a ω dividido por C, isso implica que K dividido por ω é igual a C elevado ao expoente menos 1. Então, com base nesse resultado, nós podemos descrever a derivada de segunda ordem de Ψ de X e T em relação a variável X, isso é K dividido por ω elevado ao expoente 2 multiplicado por derivada de segunda ordem aplicada sobre o que C de X e T, essa derivada de segunda ordem na variável temporal. Então, K dividido por ω é igual a C elevado a menos 1. Então, aqui podemos escrever, assim, 1 dividido por C elevado ao expoente 2, que é K dividido por ω é 1 dividido por C, ou seja, C elevado a menos 1 elevado ao expoente 2, então, C elevado ao expoente 2 multiplicado pela derivada de segunda ordem aplicada sobre Ψ de X e T, essa derivada de segunda ordem em relação ao tempo. Então, esta expressão aqui é conhecida no contexto da física de fenômenos ondulatórios como uma equação de onda, e no caso da teoria do eletromagnetismo clássico, como uma equação de onda. Então, trata-se de uma estrutura similar à de uma equação análoga, de uma equação de onda, no caso do eletromagnetismo clássico. Então, aqui nós teríamos... Nós teríamos 1 dividido por C elevado a 2, derivada parcial de segunda ordem aplicada sobre Ψ de X e T, em relação a T elevado a 2, menos a derivada de segunda ordem de Ψ de X e T em relação a X, e isso igual a zero. Então, esta expressão é conhecida, não é? Trata-se, então, de uma expressão, de uma equação similar 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 ou análoga análoga a análoga a equação não é igual, é análoga a equação de onda de onda eletromagnética em regime clássico. Em regime clássico, análoga. Pois aqui nós estamos fazendo um tratamento quântico e essa função de onda não é uma onda eletromagnética, necessariamente. Necessariamente. Trata-se de uma função de onda do comportamento probabilístico de uma partícula quântica. Então, trata-se apenas aqui de uma comparação, de uma analogia e uma verificação de similaridade entre a equação de onda que descreve a onda eletromagnética propagando-se no vácuo lá no contexto do regime clássico e essa equação quântica aqui apresentada. Então, uma vez feita essa comparação, esta estrutura, essa equação de modo similar a uma equação de onda no contexto clássico, nós vamos dar continuidade aqui, prosseguir com o trabalho. Então, ainda estudando o comportamento da função de onda, então vamos continuar estudando a função de onda. Então, nós temos aqui a derivada, vamos mais uma vez, usufruir dos resultados já obtidos durante as últimas aulas, a derivada de psi, de x e t em relação a x, nós já sabemos qual é o valor, nós já sabemos que é igual a i, k, a exponencial de i, k, x, menos o ômega t, menos o ômega t, nós sabemos também que a derivada de psi, de x e t, em relação ao tempo, é igual a menos i, ômega, nós calculamos em aulas anteriores, a exponencial de i, k, x, menos o ômega t, por quê? Por qual motivo? Pelo fato de que psi de x e t é definida aqui como a, essa constante, exponencial de i, k, x, menos o ômega t. Então, nós temos estas expressões. Então, agora, nós também sabemos, não é? Que a derivada aqui, que a derivada de segunda ordem de psi em relação a x, psi de x e t em relação a x, essa derivada de segunda ordem é i elevado a 2, k elevado a 2, a exponencial de i, k, x, menos o ômega t. Esta expressão nós obtivemos em aulas anteriores. Então, isso, nós sabemos que o número imaginário i elevado ao expoente 2 é igual a menos 1. Então, como resultado aqui, isso é menos k elevado a 2, a exponencial de i, kx menos ômega t. Muito bem. Então, vamos comparar esta segunda derivada parcial em relação a x com a derivada parcial de psi em relação ao tempo. Vamos, comparar e tentar encontrar uma importante relação. Então, vamos disponibilizar espaço para o que nós vamos fazer. Vamos, então, concluir a aula neste ponto e retomaremos o ponto totalmente muito grato a todos. Obrigado.